Edvaldo Souza, manhã desta sexta-feira, nós estamos aqui na Delegacia do Município de Brasileia para falar do trabalho da Polícia Civil. Um trabalho de investigação conseguiu fazer a apreensão de quatro armas de fogo, sendo dois revólveres, uma escopeta e uma espingarda. Duas pessoas foram presas e trazidas aqui para a Delegacia do Município de Brasileia, pela Polícia Civil. E nesta quinta-feira, Edvaldo Souza, ontem, os dois foram para audiência de custódia. O Jusiclei da Silva Moura, ele tem 25 anos de idade, e o Arthur Rodrigues, sendo que o Jusiclei, ele foi liberado pela audiência de custódia por ser um réu primário, ou seja, nunca tinha participado de briga. Já o Arthur ficou preso aqui na Delegacia do Município de Brasileia. Ele tinha recém saído do presídio Francisco de Oliveira Conde, onde estava preso por vários delitos. De acordo com a Polícia Civil aqui do município de Brasileia, os dois participam de facções aqui na região de fronteira. Da Delegacia de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.